Ok, minha gente, já de volta, Manderlei chega pra cá. A gente já vai dar início, já vamos chamar a turma toda pra cá. Queria que o Manderlei falasse sobre esse trabalho que está iniciando agora e que vai terminar no dia da eleição. Quer dizer, aliás, terminar no dia da eleição, que a eleição termina só no dia 1º de janeiro. Tem muita conversa antes, né? Quando assume o novo prefeito. Bom dia, bom dia a todos. Antes de mais nada, né, dar os parabéns aí à TV Diário pela iniciativa desse debate e dos vices também, dos vice-prefeitos e dos prefeitos. É muito importante a imprensa participar disso, ela sempre participa, mas dá oportunidade para que esses candidatos venham falar, dar as reprises dos programas, para alcançar mais pessoas. Teresópolis, embora seja um município, não seja tão grande, não está entre os maiores do Estado, mas nós temos realidade muito diferente. Nós temos pontos onde os candidatos, por mais populares que eles sejam, eles não vão conseguir chegar nesses pontos, né? Lá no fim da viela, no fim da servidão, lá no interior do 2º e 3º distrito, é um município muito grande, com mais de 400 quilômetros de estradas rurais. Então, a internet está chegando nesse lugar todo, a TV está chegando nesse lugar todo. Então, vai ser uma boa oportunidade para os candidatos a prefeito e também os candidatos a vice. É muito importante que os vices falam, que as pessoas conheçam o vice, porque em Teresópolis nós temos um histórico de vices que assumem o cargo, não recentemente, mas ao longo do tempo, os vices fizeram história. Então, é importante também que o eleitor saiba quem são eles, para ver se aquele candidato cabeça de chapa merece o voto, medindo ali o potencial deles. Parabéns, então, ao programa. Bem-vindo a todos os candidatos que vieram participar do programa. E você fica aqui com a gente, eu queria convidar o Gilberto, do Jornal Serrano, que viesse também para cá. Gilberto, por favor. Doutor Marco Aurélio, representante da OAB, que o pessoal venha para cá. O pastor Davi Palhares. Marcos Habib, Wanderlei já está aqui com a gente. Vocês, por favor, venham para cá, que eu vou precisar muito da participação de vocês. Só a gente se projetar aqui na TV, só para que vocês confiram aqui. Eu tenho aqui os vices, por favor, confere aqui, doutor Afaf, correto? Então, está aqui, a doutor Afaf, aqui nessa câmera aqui. Vamos dobrar ele. A doutor Afaf, ótimo. Doutor Afaf. É, agora vai ser dobrado. O Davi Seraf, vocês estão vendo aí, os representantes estão vendo aí, também estão filmando. Davi Seraf, Davi Seraf. Aí vem o doutor Maurílio. Mônica Medrado. Mônica Medrado. É Patrícia, Patrícia. E o Rico Portilho. Eu queria também agora pedir os representantes que viessem para o lado de cá. A Janaína, representante do PL. O Cláudio, do PRD, Agir e MDB. O Rodrigo Consenza, do PSOL e da Rede, da Federação PSOL e Rede. Nós não temos aqui, não chegou nenhum representante do Mário Tricano. E do... Chegou, não. Acho que não chegou nenhum, pelo menos até agora. Eu ontem, eu falei com o candidato a vice, com o Rico Portilho, mas ele não chegou. Quem que está aqui atrás? Huberto, chega para cá, Huberto. Macaurelio também está aparecendo. Alguém não está, você. Chega para trás, só para ficar aqui. Mostramos todo mundo aqui. Então, os representantes, mas com exceção do representante do Mário Tricano, do Rico Portilho, que até agora não chegaram, mas o sorteio vai ser feito a si mesmo. E o representante do Leonardo também não veio, que é do União Brasil. E eu falei com eles ontem e eles falaram que eu ia mandar alguém aqui, mas por enquanto não chegaram. Mas o sorteio vai ser feito e depois a gente vai, a gente fala com eles sobre o dia que eles vão participar do programa. Então, tem aqui os cinco papéis. Os candidatos a vice. Ju, chegou alguém aí, Juliana? Não? É que estão faltando dois representantes. Então, eu vou pedir aqui... Cadê o Marcos Rabib? Marcos Rabib, vem, sorteia para a gente aqui. Esse primeiro papel é para o dia 19, segunda-feira, primeiro candidato a vice-prefeito. Dia 19, segunda-feira. Sorteando aqui. Já começou. Rico Portilho, aqui, do grupo, do candidato a vice-prefeito com o Mário Tricano. Doutor Marco Aurélio, por favor. Conferido aí, Rico Portilho, né? Aqui. Rico Portilho, o primeiro a ser sorteado. Agora vamos para o segundo, que será na terça-feira, o programa do dia 20, terça-feira. Marcos Rabib. Dia 20, terça-feira. O segundo vice-candidato a vice, escolhido é Davi Serafim. Aí, a representante do Davi Serafim já está aqui com a gente, certinho? Davi, Juliana? Já não ainda. Davi Serafim, doutor Marco Aurélio, representante da OAB. Marcos Rabib. Terceiro, dia 21, quarta-feira. Oi? Oi? Um só. Dia 21, quarta-feira, é o... Doutor Afaf. Doutor Afaf, dia 21, quarta-feira. Oi? Vou. Vou. Doutor Afaf, dia 21, quarta-feira. Ok? Então... É... Mais um. A gente passa para o doutor Marco Aurélio, que é representante da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para quinta-feira, dia 22, doutor Maurílio. Quinta-feira, dia 22, doutor Maurílio. Ok? Candidato a vice-prefeito também. E restando... Pode ir lá. É a última a ser escolhida agora. É a Mônica Medrado, da Federação Pessoal. Está aqui, Mônica Medrado, da Federação Pessoal e Rede. Cadê? O representante está aqui, o Rodrigão. Nosso Rodrigo Consenso. Obrigado, Rodrigo. Então, sexta-feira. Então, olha, ficou o seguinte. No dia 19, segunda-feira, Rico Portilho. No dia 20, Davi Serafim. No dia 21, doutor Afaf. No dia 22, doutor Maurílio. No dia 23, Mônica Medrado. E aí a gente vai entrevistar, durante esse período aí, os cinco candidatos, segunda-feira, começando... Os programas começam às 10 horas da manhã, a entrevista é de 10h30 ao meio-dia. Uma hora e meia de entrevista, de bate-papo, né? De 10h30 ao meio-dia. Por que eu digo bate-papo? Porque, na realidade, eu vou fazer um bate-papo. Eu não vou ficar... Candidato, o que você pretende fazer, não? Eu vou chegar e vou expor uma situação. Gente, nós temos... Exemplo. Nós temos uma feirinha lá no alto e essa feirinha precisa crescer, não precisa crescer. Eu vou entrar dessa maneira. Nós temos uma situação da saúde. Então, vai ser realmente um bate-papo, como a gente sempre fez aqui no programa. Agora, vamos os candidatos a 20... Semana de 20... Os candidatos a prefeito. Semana do dia 26 é o dia 30. 26, 27, 28, 29 e 30. Aí, agora, o doutor... Agora, o pastor Davi Palhares, é que vai sortear para a gente. Quem serão... Vamos dobrar eles? Hã? Vamos dobrar. Quem serão aí? Vai mostrando, eu vou dobrar. Então, é... Está aqui o Beik, candidato a prefeito. Alex Castelar. Ok? O Júlio Rocha. Mário Tricano, que não mandou representante. E o Leonardo, que também não vem representante, mas a gente está representando aqui. Eles vão estar. Caiu ali? Caiu o papelzinho? Pode cair não, cara. Esse é o... Mário Tricano caiu no chão, né? E agora a gente pega... Conferido, já estão aqui. Bom, ok? Programa de segunda-feira, dia 26. Quem será o escolhido? Pastor Davi Palhares, meu amigo Davi Palhares. Meu irmão Davi Palhares. Na visão, obrigado, tá? Leonardo. Doutor Marco Aurélio. Programa de segunda-feira, dia 26. É o Leonardo. Para o dia 27, terça-feira, o candidato... Mário Tricano. 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 Quarta-feira, o candidato é Júlio Rocha. Na quinta-feira, o candidato a prefeito é o Beik San. Ok? Beik San, na quinta-feira. E restou, então, o último nome. Que é o candidato Alex Castelar. Ok? Então, Alex Castelar, na sexta-feira, ficou da seguinte maneira. Segunda-feira, Leonardo. No dia 26, segunda-feira, Leonardo. Dia 27, terça-feira, Mário Tricano. Dia 28, quarta-feira, Júlio Rocha. Dia 29, quinta-feira, Beik San. Dia 30, Alex Castelar. Cadê o microfone que estava aqui? Cadê o nosso microfone? Abacate? Laranja, laranja, laranja. Azul. É o azul, azul. Queria pedir ao doutor Marco Aurélio, por favor, representando a OAB. O senhor fale com a gente aqui sobre esse trabalho que a gente vai fazer e a importância do voto. Queria te ouvir. Bom dia, bom dia, Helio. Bom dia a todos os telespectadores. A Ordem dos Advogados, convidada pelo Grupo Diário, não poderia deixar de estar presente nesse exercício da democracia, que é a oportunidade que os candidatos estão tendo de apresentar suas propostas, ideias, até a sua história de vida. A OAB exerce seu munos público, reconhecido pela lei federal, nosso estatuto, uma vez que na sociedade onde não há liberdade e democracia, é impossível o exercício da advocacia. Então a gente está aqui, tanto participando desse sorteio para as entrevistas dos candidatos, como estaremos também com o Grupo Diário no debate que se avizinha. Onde, frente a frente, os candidatos também poderão expor suas ideias, fazer um debate saudável. Então é muito importante isso. A gente entende que sempre que convocar a OAB vai estar presente nesses eventos. E essa inovação que se foi convocar também, convidar também os candidatos à vice, né? Sim, sem dúvida, né? Porque até em Teresópolis é muito importante isso. Na nossa história a gente já vivenciou vários vices assumindo a prefeitura. Então é muito importante, né? A gente tem aquela ideia de que o vice não manda, o vice não faz nada, mas em Teresópolis a realidade é bem outra. Então é importante que a gente conheça os vices e o vice pese na hora da escolha do voto, que é o que a gente recomenda. Portanto, minha gente, é isso. Está feito. Estão aqui, mais uma vez, repetindo os candidatos à vice-prefeito, começando no dia 19, Rico Portilho, no dia 20, Davi Serafim, no dia 21, doutor Afaf, no dia 22, doutor Maurílio, no dia 23, a Mônica Medrado. E os candidatos à prefeito no dia 26, o Leonardo, no dia 27, Tricano, no dia 28, Júlio Rocha, no dia 29, Bexan, e no dia 30, finalizando, Alex Castelar. Isso é só o início. É só o início do que a gente está fazendo a partir de hoje, já avisando as eleições para esse ano. E, por favor, compareçam, não deixem de levar seu voto, que é muito importante. Quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo vocês que vieram representando seus candidatos. Davi Palhares, muito obrigado, meu irmãozão. Marcos Rabib, muito obrigado também, parceiraço nosso aqui da TV. E Gilberto, muito obrigado agora com você também. Ok? Muito obrigado pela participação de todo mundo. A gente vai para o comercial, eu volto com notícias. E já, já, chegando aí o doutor Cláudio, está vindo do Rio de Janeiro para cá. E a gente também vai falar sobre eleições e o que vem por aí. Muito obrigado. Comercial, a gente volta já. Obrigado. Obrigado.